Agora, prepare o seu coração, pois tenho certeza que ficará doido para jogar todos os jogos desta lista. A gente sabe, que as vezes o dinheiro fica curto. Para ajudar você a continuar jogando até quando a verba acabar, reunimos uma lista com os melhores jogos grátis que você pode jogar. Confira agora, uma lista que o vovô Gamasplayers e tutoriais separou para seus inscritos, viciados em jogos. Ah, não deixe de se inscrever no canal e deixar a tela curtida. Os melhores jogos grátis, para jogar hoje. O famoso MOBA desenvolvido pela Valve e baseado na modificação do Warcraft 3, é um jogo em eterna mutação. Seja pela edição de novos heróis, um buff que altera drasticamente o game ou até mesmo eventos especiais. Sempre há uma atualização inédita para se explorar. Mesmo com tantas alterações, o game continua tão divertido quanto o seu lançamento. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL Liga dos lendários Lego Legends é um popular game para PC lançado pela Riot Games em 2009. O jogo cresceu e mudou muito de lá para cá e se tornou um fenômeno mundial, com direito a torneios profissionais e milhares de jogadores no mundo todo, inclusive no Brasil. A CIDADE NO BRASIL E a V-METAL MACHINES Máquinas de metal pesado Um jogo tão viciante quanto Rocket League e mais insano que Twister Metal, é a V-METAL MACHINES. Esse é o filho que os mobás e um posto de gasolina, em chamas, nunca tiveram. O objetivo é que é simples, leve a bomba até o campo do seu adversário. Mas boa sorte com isso. O ARFRAME O único pré-requisito para poder jogá-lo de modo eficaz é ter amigos, coisa comum com o evento da internet. A essa altura, você deve estar pensando que se trata de mais um entre tantos Morpig, mas é aí que você se engana. O ARFRAME é, na verdade, um Aken Slash envolvendo uma espécie de ninjas espaciais, tendo como pano de fundo uma narrativa de ficção científica ao estilo espaço-opera. O ARFRAME O ARFRAME O ARFRAME O ARFRAME O ARFRAME O ARFRAME É divertido e apesar de ser um jogo de estratégia, consegue ser acessível a um grande número de jogadores. A curva de aprendizagem é bastante curta, mesmo para jogadores que procurem algo mais casual. A CIDADE NO BRASIL Uma homenagem nostálgica para todos que jogaram Wii or Destiny, Wii para os íntimos, Supreme Destiny, Asgard é um MMO desenvolvido aqui no Brasil para quem gosta muito do gênero. O jogo está disponível completamente em português e conta com gráficos remasterizados, interface aprimorada e um exclusivo sistema anti-axe que vale muito a pena conferir. O melhor de tudo, é feito play. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Heróis of T-Stone reúne personagens da Blitzside Entertainment, de Warcraft, Diablo Starcraft, em batalhas online no estilo de League of Legends e Dota 2. O jogo é gratuito para baixar, mas no Brasil você também pode comprar uma edição em disco, que vem com 5 personagens desbloqueados e mais alguns extras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teanfora 3-2 Teanfora 3-2 Apesar de ser um jogo antigo, T1 Fortress 2 continua bem divertido. O jogo nasceu há mais de 10 anos, na forma de um moe paraquark. Trata-se de um jogo de tiro em primeira pessoa exclusivamente multiplayer, no qual cada jogador deve escolher um entre 9 personagens diferentes, divididos nas categorias ofensiva, defensiva e de suporte, cada qual com suas próprias características e habilidades. Smilte. 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 um pouco diferente, Smith utiliza uma perspectiva mais tradicional, na terceira pessoa. Uma mudança que afeta drasticamente o ritmo e a condição em que os combates decorrem. Isso significa que perdem a vantagem tática que uma visão alargada da batalha oferece, mas ganham uma ligação mais direta ao combate. Legenda Adriana Zanotto Paladins Paladins é um FPS cooperativo gratuito desenvolvido e publicado pela já conhecida Rez Games. O jogo chamou atenção por sua semelhança com o Game of the EA de 2016. Overwatch. Mesmo com toda a semelhança, o game ainda consegue ter uma independência e trazer qualidades distintas, como o sistema de Loadout. Vale muito a pena conferir. Paladins é um Agora, conte para nós, qual desses jogos você vai baixar e se já jogou, qual desses é seu preferido? Deixe abaixo nos comentários, Vovô Games pode estar jogando o mesmo que você.